Abdias Nascimento foi um artista, teatrólogo, pensador e político negro brasileiro. Sua produção sintetiza elementos simbólicos e figurativos, muitas vezes através da geometrização. Em Oque Oxóssi, de 1970, Nascimento usa o emblema do orixá Oxóssi, o arco e a flecha, para recriar a bandeira do Brasil. Oxóssi é o orixá caçador, o guardião das matas, a divindade da caça, da fartura e do alimento. Apontada para cima, a flecha aqui é vermelha e o eixo da bandeira é rotacionado para o sentido vertical. A expressão Ordem e Progresso é substituída pela evocação Oque 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 Oque, redução de Oque Aro, que significa Salve o Grande Caçador.